Se eu te der um beijo Juro que ficas louca Por isso amor Eu quero te amar Perguntam-me se por ti faço tudo E eu digo Por ela até o mundo mudo Por isso amor Deixa-te levar Perguntam-me se eu sonho contigo E eu digo Dela quer ser mais que amigo Por isso amor Eu quero te amar Por isso decidi abrir Para ti o meu peito Pode parecer estranho Mas digo desse jeito Se eu te der um beijo Nessa tua boca Se eu te der um beijo Juro que ficas louca Por isso amor Deixa-te levar Se eu te der um beijo Nessa tua boca Se eu te der um beijo Juro que ficas louca Por isso amor Eu quero te amar Eu quero te amar Perguntam-se por ti faço tudo E um dia Por ela até o mundo mudo Por isso amor Por isso amor Deixa-te levar Perguntam-me se eu sonho contigo E eu digo Dela quer ser mais que amigo Por isso amor Eu quero te amar Por isso amor Por isso eu decidi abrir Para ti o meu peito Pode parecer estranho Mas digo desse jeito Se eu te der um beijo Nessa tua boca Se eu te der um beijo Juro que ficas louca Por isso amor Deixa-te levar Se eu te der um beijo Nessa tua boca Se eu te der um beijo Juro que ficas louca Por isso amor Eu quero te amar Se eu te der um beijo Nessa tua boca Se eu te der um beijo Juro que ficas louca Por isso amor Deixa-te levar Se eu te der um beijo Nessa tua boca Se eu te der um beijo Juro que ficas louca Por isso amor Eu quero te amar Se eu te der um beijo